Bom, esse vídeo aqui é muito importante se você minera também na plataforma da Storm Game e eu te aconselho a assistir ele todo para você não ter dúvida do que eu estou falando e entenda o que você precisa fazer para não perder o saldo que você tem minerado na plataforma. Vou repetir que é importante que você veja até o final para poder entender e já vou até te pedir para que se você está em grupos aí que participam conversas aí do Telegram, do WhatsApp sobre Storm Game, envia para a galera poder saber também. É uma notícia, uma informação que eu recebi diretamente com o pessoal que trabalha lá então eu preciso que vocês prestem atenção e entendam como funciona o minerador e uma regra que agora tem, que mudou, que está fazendo o pessoal perder o saldo e eu vou explicar nesse vídeo o que você precisa fazer, o que você precisa entender para que isso não aconteça com você também. Bom galera, eu sou o Frazão e esse aqui é mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é muito importante, então eu vou pedir mais uma vez para você que não é inscrito eu sei que tem muita gente que vê meus vídeos, mas ainda não é inscrito no canal eu vou te pedir para você se inscrever no canal para poder também até saber e ter atualizações de vídeos próximos que eu vou trazer mas também porque quando você se inscreve, curte o vídeo o YouTube joga o vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas vão ficar sabendo dessa informação que é importante para toda a comunidade, para todo mundo que utiliza a plataforma porque se isso não acontecer, se ficar acontecendo isso as pessoas vão acabar saindo da plataforma e com isso a pessoa e quem quer ganhar dinheiro com a plataforma acaba também sofrendo. Então quanto mais pessoas estiverem de posse dessa informação melhor para todo mundo da comunidade. Eu já vou indo direto ao ponto e explicar o motivo que muita gente está falando ah, eu perdi, estou perdendo a mineração a mineração ocorre aqui na parte do minerador e algumas pessoas receberam essa mensagem que eu vou botar na tela agora. Essa mensagem diz que a sua mineração vai se expirar na data fornecida aqui na mensagem. Essa mensagem foi de um inscrito, de um usuário do programa, do aplicativo que me enviou perguntando e eu não sabia até hoje eu não sabia o que estava acontecendo porque alguns usuários estavam recebendo essas mensagens essa mensagem, por exemplo e depois no dia em questão foi sim expirado e quem tinha perdeu aí o valor, o saldo em mineração. E a informação que eu tenho de lá de dentro mesmo da empresa só para lembrar, só para lembrar para vocês, pessoal eu não trabalho na empresa eu tenho contato agora, até do Eduardo que fez a webinar que alguns de vocês talvez tenham assistido que recebemos pelo e-mail quem está cadastrado no seu e-mail chegou uma mensagem lá que teria um webinar falando sobre algumas coisas da mineração mesmo só que esse ponto em questão não foi falado então eu peguei, conversei com ele e ele me tirou essa dúvida hoje há poucas horas atrás então o que acontece é muito simples na verdade o que você precisa fazer para não perder a mineração porém eu sei que às vezes tem gente que não faz por falta de experiência ou de insegurança mesmo mas galera, o que você precisa fazer simplesmente é utilizar a plataforma o que acontece? quando tem a mineração, tem um prazo eu vou falar, quando você vai minerando 3, 4, 5, 10 dólares e aí você vai deixando minerando vai minerando aí antigamente ficava 1, 2, 3 meses você vai só juntando primeiro que esse valor minerado ele não é para saque esse valor minerado é um bônus que você ganha para realizar o trade o trade é a troca a negociação entre as moedas onde em todas as outras plataformas você precisa depositar um valor você deposita 100 dólares enfim, o valor que você quiser para poder fazer a negociação e ganhar a diferença é que o Storm Game ele deixa e te dá essa vantagem de fazer essa mineração então você ganha um bônus a empresa, o aplicativo te dá um dinheiro e ela dando esse dinheiro esse bônus você começa a utilizar para ganhar sem depositar porém, lógico, a gente sabe que tem gente que às vezes não vou esperar eu vou logo depositar um valor eu vou pegar lá um dinheiro e vou botar para poder não ficar esperando a mineração mas a gente sabe que também tem uma galera que ficou minerando e nunca fez depósito então, o que que acontecia? o que que aconteceu? a empresa pegou essa galera que não tinha feito nenhum tipo de trading ela não tinha atividade era só mineração e não tinha nenhum tipo de negociação o que que seria atividade? seria isso aqui quando você vem aqui no trading operações e aí finalizadas a fechada por exemplo eu todo dia faço mas tinha gente que não tinha nenhuma durante um mês pronto esse é o tempo que você tem para fazer pelo menos uma negociação então para que você não perca o seu bônus você precisa fazer pelo menos um trade por mês se você está minerando 10 dólares não tem porque você não fazer não realizar aqui no canal tem vários vídeos eu vou deixar até um link aqui embaixo da playlist com todos os vídeos ensinando como você faz ou até dando exemplos dúvidas aqui nos vídeos que você pode utilizar para poder começar a fazer seu trading o que aconteceu foi justamente que a galera que não estava fazendo por isso que eu percebi que eram poucos usuários poucas pessoas estavam me relatando não era todo mundo não era todo mundo que chegou ah eu perdi meu bônus todo mundo que reclamou e que mostrou nas mensagens colocou nos comentários que perdeu o bônus foram usuários que não estavam fazendo negociações nos últimos 30 dias a partir lógico da data que foi informado que seria cancelado então minerei frazão eu minerei desde o começo que você tinha lá mostrou os vídeos mas eu parei de fazer durante o mês aí você vai perder porque tem validade de um mês caso você não utilize porque a empresa é como se ela estivesse dando assim toma aqui um dinheiro para você para você para você fazer e aí tem muita gente galera muita gente entrando tem muita gente entrando na plataforma ou seja não tem noção da quantidade de gente que está entrando e se você não usa a empresa começou hoje olha tem muito bônus tem muito dinheiro parado em usuário que não está utilizando então começaram a colocar essa regra e vou tirar porque tem muita gente entrando e acaba que eu tenho muito dinheiro nos aplicativos na rua e alguns estão parados não quero deixar parado então quem não está usando quem não vai usar eu vou tirar para dar para quem está usando então é mais ou menos isso em palavras claras é mais ou menos isso eu espero que você entenda dúvidas coloca no comentário aqui já vou falar outra coisa também que eu tenho dito nos outros vídeos eu vou fazer sorteios lá na minha plataforma lá no meu perfil do instagram então quem quiser participar de sorteios é grátis sorteio aí para ganhar criptomoeda não sei qual mas vou sortear ainda e vou falar mais detalhes lá para frente mas eu vou fazer para quem está no meu instagram então se você não tem instagram cria um para seguir se você tem vá lá me segue o link está aqui embaixo porque além de você conhecer mais coisas sobre mim por lá você também pode participar e ganhar aí alguma criptomoeda um dinheirinho também que eu vou fazer no meu perfil do instagram só por lá se você gostou desse vídeo se foi útil para você deixe seu like se inscreve de novo não esquece de se inscrever porque tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito se você ainda não é inscrito dá uma olhadinha aí se você está inscrito ou não curte o vídeo porque isso ajuda muito a divulgação do vídeo para mais gente para mais pessoas na internet e também vai ajudar como eu falei no início do vídeo toda a comunidade porque essa informação é muito importante porque com certeza tem muita gente que não sabe disso ainda deixe seu like se gostou se não gostou deixe seu dislike porque para mim é importante saber se você está curtindo ou não o conteúdo e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri